Oi colegas, bora pra mais um que a hora do sofá, Vitória não para, uns pegas, uns pegas em vocês, colegas, aquele videozinho da noite que vocês já conhecem, né, sem muita edição, é que tá difícil aqui, colegas, sem muito frufrufru rosa, que você se joga no sofazão e tô feio em todo mundo, gente, se joga no sofazão da tia Adri, pode pular, pode fazer o que vocês quiserem, Vitória, tá difícil, gente, pega a pipoquinha rosa, mas tem que ser rosa, só joguei, bora falar da vida do povo, gente, fiz o cabelo, vocês viram, tô noira, colegas, depois de, cara, tudo bem que eu tô feia assim, tá, colegas, porque eu tô sem maquiagem, então assim, eu não vou ficar bonita assim, loirona, sem maquiagem, mas tinha mais de um ano que eu não arrumava meu cabelo, gente, por causa dessa pandemia, e cara, tô me sentindo outra, tô até emocionada, até mais, já tô na minha casinha de volta, mas bora focar no Big Body, gente, olha, tá dando uma mega polêmica, por quê? O Fiuk ganhou a prova, né, eu fiz um vídeo pra vocês falando que o Fiuk ganhou a prova de resistência, e a internet, né, gente, não aceitou, porque, cara, todo mundo queria que Gil ganhasse, Juliette ganhasse, até a Camila mesmo, mas ninguém queria que o Fiuk ganhasse, né, gente, a gente tava torcendo por Gil, Juliette, Camila e tal, e aí, quando o Fiuk ganhou, porque o Fiuk era o único que ninguém queria que ganhasse, né, não ninguém, né, gente, claro que ele tem a torcida dele, né, a gente tá falando assim, a grande maioria não queria que o Fiuk ganhasse, né, neném, vê se eu posso, gente, uns pegas. Então, assim, né, revoltou muito a internet, e aí a galera começou a falar que o Fiuk tinha feito xixi na prova, gente, quando a galera começou a falar, aí eu falei, gente, aceita, ele ganhou, cara, ele ganhou, não tem o que fazer, aceitem que o cara ganhou, porque a gente tem isso, colegas, todo mundo, todo ser humano tem isso, ô Vivi, deixa eu gravar, amor, não deixa eu gravar, colegas, todo ser humano tem isso, a gente, quando a gente quer uma coisa, sei lá, a gente é fã da Juliette, né, ou do Gil, ou sei lá de quem, e a gente quer que essa pessoa ganhe, e quando essa pessoa não ganha e outra pessoa ganha, a gente quer meio que colocar a culpa nessa outra pessoa, gente, só que a gente não pode tirar o mérito do Fiuk, galera, porque a Juliette passou mal, aí depois eu fui ver, né, gente, eu falei pra vocês que eu não sabia porque a Ju tinha saído, ela teve labirintite que nem a Camila, é o que eu falei, é uma prova que ficava rodando, então quem tem problema de tontura, labirintite, pra quem não sabe, é um problema, gente, que nóis, é um problema realmente que você fica tonta, você não pode, é, em lugares muito altos, que giram, tal, que você passa mal, chega até a vomitar, que nem a Camila e tudo mais, então assim, cara, ela não conseguiu, ela tem labirintite, ela não conseguiu, o Gil, eu não sei, cara, eu acho que ele poderia ter ficado mais, mas também não quis ficar, não conseguiu, sei lá, gente, mas assim, o fato é que o Fiuk foi resistente, e mesmo eu achando que ele não ficaria, porque ele nunca foi resistente nas provas, ficou, gente, então ele ganhou, só que aí, falei, ah, não, a galera tá pegando o pé do Fiuk, aí começou a circular um vídeo na internet, tá circulando no Twitter, no Instagram, inclusive, eu deixei esse vídeo no meu Instagram, no arroba Dripaz, porque como vocês sabem, eu não posso postar vídeo da Globo, né, gente, de canais abertos aqui no YouTube, senão o YouTube caga na minha cabeça, então eu deixei lá no meu feed, no arroba Dripaz e nos stories, então corre lá, me segue, eu sempre falo pra vocês, me sigam no Instagram, pra vocês caem por dentro de tudo, me segue lá, galera, e aí, nesse vídeo, realmente, é um vídeo que dá e não dá a entender, é um vídeo que a gente consegue ver o Fiuk mexendo ali, gente, muita gente entendeu isso, como se ele estivesse mirando o negocinho dele, o tchutchutchu dele, você entendeu, Vitória, o tchutchutchu dele, o tchutchutchu é isso, pra ele fazer um xixizinho ali, e também tem um jato de água que sai, só que a prova, gente, tinha água que caía em cima, então, assim, eu olhei o vídeo, eu analisei o vídeo e eu não sei, essa é a verdade, eu não sei se o Fiuk fez xixi, gente, eu não faço ideia, porque no vídeo dá a entender, mas ao mesmo tempo que dá a entender, dá a entender também que ele só tá arrumando, ajeitando o negócio, o colegas, que ele tá mexendo ali pra ajeitar, entendeu, e ao mesmo tempo que a gente tiver uma água, pode ser a água da prova, então, eu acho muito complicado, e eu acho que seria muito a burrice do Fiuk, gente, eu não acho que o Fiuk é burro a esse ponto, porque pensa, o Tiago deixou claro na prova, gente, o Tiago falou, é prova de resistência, não pode dormir, não pode fazer xixi, resistam, então, assim, o Tiago deixou muito claro, galera, eu acho que o Fiuk não ia se queimar com o público, com todo mundo e fazer xixi, eu acho que ele não fez, galera, mas eu boto minha mão no fogo? Não boto, porque, né, nessas horas, todo mundo quer ganhar, a gente, a pessoa faz tudo, né, pra ganhar e tudo mais, mas realmente não dá pra saber, e aí a Globo, né, porque a pressão tá muito grande nas redes sociais, todo mundo falando, a Globo falou que vai analisar hoje à noite e vai dar resposta pra gente, então a gente ainda não tem uma liderança, ainda não tá definido o paredão, a gente não tem nada, galera, a Globo vai decidir o que vai fazer hoje à noite, só que aí eu pergunto pra vocês, como que a Globo vai saber se o Fiuk fez xixi ou não? Não tem como, gente, o que o Tiago Leifert vai fazer é perguntar pra ele, falar, Fiuk, você fez xixi? Ele vai falar que não fez e acabou. Gente, como que o Tiago vai saber se ele fez xixi? Não tem como, só pegando a bermuda dele e cheirando pra saber, o Tiago não vai entrar dentro do programa, pegar a bermuda do participante e cheirar, gente, não existe isso, não tem como, vocês entendem que não tem como descobrir se ele fez xixi ou não? Então como que a Globo vai tirar uma liderança, gente? Eles vão perguntar, vão falar, Fiuk, a gente conta com a sua honestidade, você fez, você não fez, o Fiuk vai falar que não, né, não sei quem assuma que fez, mas eu duvido e vai ficar por isso, gente, então eu acho que a liderança vai ser sim do Fiuk. Agora uma outra coisa que eu tô muito triste de ver é a torcida do Gil e a torcida da Juliette se matando nas redes sociais, gente, um contra o outro, indo fora Gil, fora Juliette, que coisa triste, gente, eles se gostam tanto, que coisa, olha, com medo, sabe, de uma torcida ganhar da outra na final. Gente, sejam éticos, sejam limpos, pelo amor de Deus, Gil e Juliette foram protagonistas desse BBB, gente. Tudo que eles fizeram nessa casa, eles merecem os dois estar na final, galera. Tem que tirar a Camila. A Camila, gente, todo mundo chamou ela de planta esse programa inteiro. Ela é uma querida, ela é uma querida, ela é uma fofa, ela é super sensata, super correta, mas em termos de jogo, o que a Camila fez nesse programa, gente? Vocês querem comparar com o Gil e Juliette? E aí fica essa guerra de torcida do Gil contra a torcida da Juliette, torcida da Juliette contra a torcida do Gil. Gente, olha, eu fico chocada de ver isso, eu fico triste de ver isso, porque eu acho que se o Fiuk for o líder mesmo, a chance do Gil ou da Juliette sair, acredito que mais o Gil, né, porque a torcida da Ju é maior. Mas a chance é muito grande e aí vão esquecer de votar na Camila. Vão esquecer. Cara, vocês já fizeram isso várias vezes nesse programa. Sabe essa coisa de depois a gente tira o Fiuk, depois a gente tira o Arthur, o depois tira o Fiuk e fez ele tá na final, gente. E aí? Vocês vão fazer o mesmo com o Gil, com a Camila, com a Juliette? Não, gente, olha, eu não consigo acreditar. Quando eu entrei no Twitter e vi fora a Gil, fora a Juliette, eu falei, não, cara. E aí você entrava, era a torcida do Gil indo contra a Juliette, a torcida da Juliette indo contra o Gil. E a torcida da Juliette falando, Camila, a melhor amiga da Ju, a gente tem que deixar e tal. Sim, gente, a Camila acolheu muito, a Ju, eu entendo. Mas nessas horas, gente, agora é final. Não é pra deixar no programa. É pra final do BBB. Vocês vão deixar porque é amiga da Juliette, cara. Vocês têm que deixar as pessoas que fizeram esse BBB acontecer, que se jogaram. O Gilberto ama esse programa, gente. Ele se jogou 100% esse programa. A Juliette se jogou 100% desse programa. A Camila não se jogou. Porque a amiga da Juliette, ela merece pra final, gente. Olha, é muito triste. Claro que a Camila merecia ir pra final, né? O Fiuk, que eu, na minha opinião, acho que não deveria estar nessa final. Mas ele estando, é fora a Camila, gente. Olha, eu tô triste demais de ver, cara. Eu tô triste demais. Vitória, tu mentava. Mentira, tá cagando. Só joguei. Mas eu tô triste demais de ver como as torcidas ficam cegas, como elas, né, querem deixar os amigos. Não é pra deixar. A gente não vai continuar o programa. O programa acaba terça-feira. É pra você dar a chance dessa pessoa ganhar um dinheiro. É pra você dar a chance dessa pessoa estar na final de um programa. Então, eu fico muito triste, gente. Se o Fiuk realmente for considerado líder, que eu acredito que vai ser, e o Gil for eliminado, gente, eu acho que, assim, é o maior erro que vocês vão estar cometendo. Porque ele não merece ser eliminado, gente. O Gil merece estar nessa final. E eu acho tudo isso muito, muito, muito triste. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo. Vocês acham que a Globo vai dar a lideração pro Fiuk? Vocês acham que não? Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu beijo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e... Tchau.